Salve, rapaziada do meu YouTube Wilson! Como vão vocês, meus amigões? Como vão vocês nessa quarentena? Eu vou muito bem, como sempre, jogando essa porcaria de jogo que consome minha vida e que tá destruindo tudo nela, né? Mas, vamos continuar, né? Opa, tô acessando minha casa aqui sem querer. Vamos continuar com isso, com esse vício. Então, o que eu fiz entre os episódios foi terminar o sistema que eu tinha falado, né? Eu terminei de passar, como dá pra ver aqui, todas as coisas do nosso sistema. Quer dizer, todas as coisas, vírgula, né? Como dá pra ver, eu abri aqui e tem coisa ainda, né, meu senhor Epix. Eu posso ver que existem itens aqui. Então, quer dizer, você é um mentiroso, filho da puta, salafrário. E tu vai ser punido muito, muito, muito por essa sua mentira, meu amigo. Provavelmente com a morte. Mas não, meu amigo, calma aí. Vamos esperar um pouco. O que é isso, meu filho? Calma. Eu passei todos os itens que são relevantes, eu diria, pra cá, beleza? Todos os itens que tinham mais de um, beleza? A não ser alguns poucos itens que tem apenas um, mas que provavelmente vai ter mais que um no futuro. Tipo, setos quartos de Dust. Essas Forest Princes aqui não vai ter mais de um no futuro, porque elas nem sequer estacam. Tem isso. Algumas Sepples, um Chest, um Zin de Spruce. Isso aqui tudo bem, pode ficar. Agora o resto, eu só queria itens que tem mais de um, beleza? Além disso, eu não queria Spell Books, porque, tipo, não tem nenhuma Craft que usa eles, cara. Sabe? Nenhuma, mano. Então, pra que eu vou criar isso no meu sistema, tá ligado? Então, eu vou guardar todos os meus spells aqui. Tools nunca se estacam, né? Então, sempre, por definição, vai ter só uma. Quer dizer, pode ter mais de uma, mas vai ter um por estaque. E isso que é o que conta. Por quê? Porque, como eu já disse, o gargalo do Applied Energistics é o número de tipos de itens. Quando você vê, cada disquete só cabe 63. E qual que é a parte mais triste disso? É que se você olhar, até o melhor disquete tem esse mesmo gargalo. De 1k tem 63 tipos. Ai, meu cu. Mas o 64 também só cabe 63 tipos. Oh, oh. Então, dá pra você aumentar só quanto que cabe de cada item, mas só vai caber sempre 63 tipos de itens. Apenas, cara. Eu não sei por que não é 64, cara. Eu acho isso meio estranho. Eu entendo que talvez eles estavam indo pra uma direção de ciência da computação, sabe? Porque geralmente você conta começando do 0. Aí vai de 0 até o número que tu quer de vezes, sabe? Menos 1. Tipo, um dado, digamos, com número randômico de 0. 6 números randômicos gerados em uma linguagem de programação qualquer vão de 0 a 5, tá ligado? Não vão de 1 a 6, como você esperaria, tipo, num bado, tá ligado? Eu acho que eles estavam fazendo isso, mas eles erraram. Eu acho porque, tipo, isso aqui é o número de tipos de itens. Não tem como ter... Quer dizer, tem como ter 0 tipos de itens, né? Tem isso, mas... Não me parece muito relevante, sabe? Era pra contar só se tem 1 até 64 tipos, sabe? Era pra... Acabei de ser 64 tipos. Não tá bonito, só 63. Esse que é o meu ponto, sabe? E a contagem de 0 podia ser, tipo, um boolean, entendeu? Digamos, na programação fictícia no qual isso foi feito, né? Quer dizer, tem programação real no qual foi feito isso, que foi Java, né? Mas tô querendo dizer dentro do universo do Minecraft, sabe? Digamos que como que foi feito esse sistema, sabe? É um pouco estranho, mas tudo bem. Então, eu trouxe todos os itens que tem relevância pra cá. E qualquer parte gostosa que nós temos bastante espaço ainda. Olha só, tem um disquete sem nenhum item dentro ainda, por exemplo. O nosso mal carregado, como eu disse, tá sendo um tipo de itens. Os pontos verdes, quer dizer que não lotou o número de itens, nem a quantidade de tipos. O laranja, quer dizer que lotou a quantidade de tipos de itens. E vermelho, que não tem nenhum aqui, graças a Deus, que significa que lotou ambos, tá ligado? Tem isso. Quer dizer, na verdade, talvez se lotar só a quantidade, ele também fica vermelho. Não tô lembrado agora, eu acho que fica. Então, é isso. Nós temos bastante espaço, mas no quesito número de itens, se a gente passasse tudo isso aqui pra lá... Eu acho que não ia caber nenhum texto, tá ligado, do que tá aqui. Porque tem bastante coisa pra tu escolar aqui, porque tem muito spellbook. Que porra é essa, meu boy? Meu amigão? O que foi isso aqui, meu boy? O que me deu dano? You fucking crazy, bitch? You fucking crazy? You little fucking stupid slut? Não, vamos continuar aqui então. Nós temos o que pra fazer nesse episódio. Como eu disse, eu queria fazer um sistema de auto-crafting. Não apenas organização de itens, né? Porque até agora vocês devem estar se perguntando, o que mudou, Epix? O que mudou, velho? A guerra? A guerra nunca muda, sabe? Paus e pedras, espadas e cavalos, ou tanques de guerras e armas de fogo. Ou bombas atômicas, ou armas bioquímicas, sabe? E quem sabe no futuro, armas de laser e bombas de antimatéria, né? Nunca vai mudar. Guerra é guerra, tá ligado? O que mudou, meu amigo? O que mudou nesses anos da humanidade? Nada! O que eu quero dizer aqui é que, na verdade, Epix? O que eu quero dizer aqui é que não mudou nada entre esse sistema e esse, né? Mas tem algumas diferenças, meu amigo. Algumas diferenças. Esse sistema aqui a gente tá usando, ele é híbrido com drawers. Então, nós temos muuuito mais espaço. Por exemplo, pra melão, nós temos 32 vezes... Nós temos 1024 vezes 9, vezes 64 de espaço, entendeu? 1024 vezes 9, vezes 64, beleza? Isso dá 1024 vezes 9, vezes 64. 589k. Cabe 589k de melões aqui, entendeu? É muito gostoso, if you ask me, velho. Quero botar aí. Botão esquerdo, tira. Botão direito, coloca. Lembre-se disso. Just like that. E tu pode pegar, tipo, o Nugget. Pode pegar o Ingot. Pode pegar o Bloco, tá ligado? Tanto faz. Tem que pôr no lugar certo também, pelo que eu vi. Esses são os drawers que compactam as coisas, né? Os drawers que não compactam são esses aqui, que são pra itens que não precisam de compactação, né? Cobweb, por exemplo. Nós vamos ter um espaço pra 16, né? Eu acho. Storage creates storage upgrades. Opa. Nós vamos ter exatamente 16 vezes... 512 vezes 64, no caso. Eu não preciso fazer essa outra conta. Então, nós temos um espaço bem grande aqui, entendeu? Bem grande mesmo. Pra cobwebs. Então, a gente melhorou muito o nosso sistema nesse quesito. Mas, você pode argumentar, você pode contra-argumentar comigo, né? De maneira correta. Que dá pra fazer isso também com o Simple Storage Management. Usando esses mesmos cabos aqui, ó. Sabe? O Storage Link Cable. Só que nesses drawers, né? Então, por que eu precisei mudar? Pois é, você está correto nesse ponto. Aí, realmente, é uma mudança que não conta, né? Porque poderia ter sido feita antes. Eu acho a UI desse mod melhor. A gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Aqui, a gente consegue ver 5 só de cada vez. 4, na verdade. Então, tem isso de melhora. Aqui, quando eu abro, eu não tô auto-pesquisando. Aqui, eu tô e não tenho opção pra tirar isso. Que eu acho bem chato. Aqui, nós temos essa opção. Pode deixar aqui, ó. Auto Search Keep. Que ele vai... Tu vai já estar escrevendo aqui, entendeu? E o que tu escrever, tu vai continuar lá. Você pode deixar no Standard Search. Que não vai manter. E também, quando você abrir, você não vai estar já pesquisando. Sabe? Tem vários jeitos. Você pode dar também, sincronizado com isso aqui, sabe? Tem isso. View Storage Upgrade. Ele já atualiza. Quer dizer, não quando eu mexo aqui, mas quando eu mexo aqui, ó. Ele mexe lá no... No meu famoso NAI. Entende? Talvez eu deixe desse jeito? Não sei. Talvez. De AI Synchronized Auto. Talvez, talvez, talvez. Synchronized Standard. É. Desse jeito que eu quero, eu acho. Porque se eu escrever aqui, tipo, melão, ele vai procurar melão aqui também. Eu acho que foi legal isso. E ele não mantém aqui. Ok. Muito bom. Então, essas são melhoras na guia, né? Você pode deixar com mais ou menos linhas também. Você pode mudar a direção, óbvio, né? Você pode mudar... Só que essa que é a melhor mudança, que é o que vai ser mais relevante pra gente. Você pode não só mostrar itens que estão guardados, mas itens que são craftáveis. Só que você tem que ensinar essas crafts. O seu sistema não pega craft automático, mesmo porque isso seria bem complexo, sabe? Você pode mudar por vários jeitos também. Mostrar pro mod, por Inventory Twix. É a organização que o Inventory Twix faz, né? Eu presumo. Interessante, interessante. Que eu acho que é por ID, né? O nome de item é bem da hora. Bem da hora. Beleza? Então, temos isso. Mas eu quero começar, então, o sistema de crafting. Porque esse vai ser um maior diferencial. Vocês vão ver o tanto que é gostoso isso, ok? Ok. Antes, quero fazer apenas uma coisinha, que é religar o nosso miner automático. Porque ele foi desligado agora. Deixa eu só dormir aqui rapidamente, beleza? Beleza, né? Beleza... Quero mostrar pra vocês onde é que tá o miner, inclusive. Por isso que eu não parei de gravar, né? Quero mostrar pra onde que eu botei isso. Eita, nós. Tem alguma puta viva aqui querendo matar a gente, né, velho? Não sei o quê, mas tudo bem. O miner tá pra ali, ó. Digital miner. Sem blocos de distância da gente, beleza? Tá bem ali. Eu acho que eu mostrei o episódio passado. Eu mostrei, na verdade. Então, foi bem útil eu mostrar onde é que tá agora. Então, o digital miner tá bem aqui. Mas ele acabou de minerar tudo aqui na área de 30 por 30 que eu coloquei, sabe? Então, eu vou querer mudar ele de lugar. Oh, yes! Como dá pra ver, viu? Tem zero coisas para minerar, viu? Se eu mandar, ele não faz nada. Então, tem isso. Então, a gente vai poder tirar daqui. Beleza? Deixa eu mostrar o visual rapidamente. Dá um lag meio nojentinho isso, mas... Eu quero... Opa! Deixa eu desligar esse som do meu PC. Eu sempre esqueço de fazer isso. Antes de começar a gravar. Aí atrapalha vocês com esse áudio. É bem chato. Eu quero marcar onde que ele foi aqui, entendeu? Lateralmente, pelo menos. Com uma tochinha. Cadê? O que? Estranho que quando a gente olha pra algumas direções, some, né, mano? Muito estranho. Mas é, ele veio até aqui, então. E eu quero movimentá-lo para a direita. Para a extrema direita. Assim como o nosso país. O centro dele é aqui. Então, eu quero mover 30 blocos para cá, né? Eu acho que é o correto. 30 blocos nessa direção. Quer dizer, 30 não, né? Pera, 30? Eu quero mover... É, 30 mesmo. Porque ele vai mover o quadrado inteiro junto com ele. 30 para a direita. Ok. Faz total sentido. Vamos tirar essa tocha daqui. E agora eu vou mover 30 blocos para a direita. Esse digital miner. Ok. Ok. São... Oker, doker. Então, galera. Tô aqui. Movimento 30 blocos para a direita. Ok. Ok. E eu acho que eu vou começar a sinalizar aqui uma coisinha bem interessante. O que que é? Que... Se você... Eu queria ter algum jeito de sinalizar que eu já peguei todos os olhos de uma área, tá ligado? Tem isso. Então, eu acho que eu vou fazer um sistema aqui. Bem interessantinho. Que vai ser assim, olha. Eu vou pegar e vou fazer isso aqui, ó. Um padrãozinho de cobblestone, beleza? Um padrãozinho de cobblestone no mundo. Que parece bem antinatural, tá ligado? Ou será que eu deveria fazer soul sand, velho? Acho que eu deveria fazer soul sand. Porque soul sand é... É... Não tem no... No nosso... Overworld, né? Geralmente. Pelo menos até onde não... Até eu não me lembro, né? Ai, lá vai nas cachorras em minuto, hein? Então, na nossa frente, na hora que a gente quer fazer coisas. Por que que eu soltei você, meu Deus? Por que que eu não deixei você presa lá? Como deveria. Ok. Então, um espacinho aqui. Beleza. Soul sand. Isso aqui chama bastante atenção, né? Dá pra ver até no mapa. Cadê noises? Cadê a gente? Oh, é tão difícil. Ah, tá aqui, ó. Aí, viu? Dá pra ver no mapa. Olha só. Bem diferenciado, né? Olha que legal. Inclusive, dá pra ver nosso cachorro aqui, ó. Ele é um pouco diferente da soul sand. Da hora. Então, soul sand também significa morte, né, velho? Tem até esses rostos horrendos na soul sand. Oh, meu Deus. Eles são as almas dos mobs que morreram e foram pro Nether. Será a teoria gamer? Não sei, amigo. Mas eu vou colocar aqui e vou fazer um... Saracatongo. Será que é teco? Puta que pariu. Não tenho... Brrrr. Achei que eu tinha sign comigo aqui, velho. Deixa eu ver se eu... Se tem sign aqui. Ui, ai, ai. Madeira? Tem madeira aqui? Eu não tô nada afim de buscar madeira lá na puta que pariu, não. Tá ligado? Eu vou comprar 100 pedras de madeira aqui rapidinho. E a gente vai fazer uma crafting table, né? Olha isso. Parece que eu tô no primeiro episódio de novo, né? Não, é um tempos tão simples. É um tempos tão simples. Agora a gente pega e vamos fazer uma... Um sign. Ou alguns signs, né? Acho que é melhor. Então, pimba, najaná, cupongas. Fizemos 6 signs. Isn't that fucking cool? Vamos fazer mais um tico apenas. Oh, meu Deus. Como que eu falei isso? Deus do céu. Eu sou tão inútil nojento. Tá, então, olha só. Vou a gente colocar um sign aqui, ó. Eu posso dizer... Chunk varada. Beleza? Essa chunk foi... Varada. Entende? Esse que é o meu ponto. Ela foi completamente retirada de bazenga. Eu acho que eu tenho um jeito melhor de fazer isso. Vou colocar a soul sand aqui, hein? Aí, assim que tá melhor. Porque aí eu vou precisar tirar um bloco pra olhar. Porque eu não quero que isso... Sei lá, fica muito visível. Eu não quero mob caindo nesse buraco também, tá ligado? Sei lá, um buraco de 2 acho que fica melhor. Chunk. Senhores. Beleza? É desse jeito, se eu precisar consultar algum dia quais chunks estão senhores... Opa, chunk não. Né? 30 por 30 centralizado. 30 por 30 centralizado aqui. 30 por 30 centralizado. Senhores. Talvez isso seja inútil? Talvez. Talvez eu nunca vá precisar dessa informação. Mas... Talvez um dia a gente precise e vai ser bem útil. Beleza? Então agora eu escondo isso com a soul sand e agora eu coloco nosso digital miner, ok? Ok. Vamos fazer o setup disso. Sai daí, ô PogChamp. Idiota, nojenta, burra do caralho. Então colocamos aqui. Colocamos nosso Ender Uterrestrial aqui. Penda na maracutaia. E vamos de novo. Mandar ele começar. Mas... Opa! Eu quero fazer outra coisa, na verdade. Que eu não falei até agora. Eu quero adicionar mais um filtro. Por quê, meu amigo? Porque a gente tá com muito ferro no nosso sistema. Saquem só a quantidade de ferro que a gente tem no nosso sisteminha, velho. Teleportei aqui. A gente tá com nove mil oitocentos e sete ferros. Se a gente olhar a Ingles, tem oitenta e oito mil. Mas o importante é olhar a Iron Ingles. Tem nove mil. Eu acho que eu não vou precisar de tanto ferro por um tempo, entende? Vamos olhar quais Ingles a gente tem mais. Ferro e cobre, entendeu? Então, eu acho que eu não vou pegar ferro nessa chunk, velho. Eu vou pegar cobre ainda, mas eu não vou pegar ferro, entendeu? Então, tem isso. Uma coisa que eu quero fazer também, que eu esqueci. Vamos fazer o nosso controle remoto. Lembra daquele controle remoto esse aqui, ó? Tadá! Vamos fazer ele, só que sem ser do Simple Storage, mas sim do Applied Energistics. Oh, yes! É claro que ele também tem um. Applied Wireless. Beleza! Olha só, temos o Wireless Terminal. Inclusive, eu coloquei na minha Tudulist aqui. Então, tá bem de boinha. Então, vamos fazer ele, que tal? Acho que é uma óptima ideia, velho. Ele precisa de coisas que eu não tenho nada. Então, eu já coloquei aqui também no Tudulist. A gente precisa de um ME Terminal. Esse aqui a gente já conhece, né? Esse aqui é um velho amigo nosso. A gente vai precisar de mais Formation Cores, no entanto. Ok. Opa, a gente precisa... Ih, a gente ganhou só o nosso último Logic Processor. Ok, vamos pegar mais Gold aqui. Deixa eu guardar essas coisas no nosso sisteminha. Agora que a gente não vai precisar mais. Ok, ok. Olha, meu... Meu cachorro pegou um peixe pra mim, que é da hora. Vamos fazer mais um pouquinho aqui de Gold. Opa, a gente tem 21 aqui, meu amigo. Não precisamos fazer porra nenhuma, não. Não precisamos fazer porra nenhuma. O que a gente pode fazer é uns de silicone, né? Que a gente tem bastante silicone aqui ainda. Mas, ó, temos 21 Logic Processors aqui. Ok. Ah, uma coisa boa é que eu posso apertar R quantas vezes eu quiser, reorganizar meu inventário. Ele não organiza, isso é um problema, né? Mas ele não tira as coisas daqui, pelo menos. Elas não caem daqui, nem que a vaca é a tuça, tá ligado? Tá, ME é Terminal. A gente precisa de um Wireless Receiver. Que a gente precisa de um Flux Pearl. Que a gente precisa de Flux Crystal, Ender Pearl e Flux Dust. A gente tem tudo isso, né? Eu presumo sim. Então, agora podemos fazer o nosso Bazingo Holoplasticus. Ele também pega do inventário corretamente. Wireless Receiver? Serve para alguma outra coisa? Olha só, serve. Tem um Wireless Access Point. Ah, interessante. Wireless Booster Card. Ah. Eita, porra. Ah. Interessante. Isso aqui aumenta a energia. Cabe dentro. É... Caramba. Ah, então, para usar entre dimensões, você precisa aumentar a energia também. Ele usa energias de acordo com a distância. Hum, não sabia disso. Talvez a gente precise de alguns upgrades desses, hein? E eu acho que a gente precisa de um Access Point também. Eu não pensava nisso, mas precisa de ter um desses na sua network para ele mandar as coisas via sem fio, entendeu? Então, vamos pensar nisso. Precisamos de uma Dense Energy Cell. Isso aqui é novo, hein? Isso aqui é... Inclusive, são coisas que guardam a energia do aparte de energísticos. Caso você queira, guarda a energia dela. Vamos fazer, então, oito da Energy Cell primária, né? Que é feita com isso aqui. Vamos precisar de mais Flux Dust. Ok, doke. Qual é o que mais dá coisas? Tudo dá um. Então, tá de boa. Vamos pegar Flux Crystal e colocar no... Aliás, eu vou craftar tudo aqui para vocês não terem que ver, né? Porque tem que fazer oito dessas. Isso aqui é um pouquinho mais dessas coisas. E o Infinity Booster é mais um Receiver e mais dois Flux Pro. Eu acho que vou fazer quatro desses, por enquanto. Vamos testar como é que fica, beleza? Beleza! Então, galera, eu craftei aqui, olhem só. Quatro Infinity Booster, um Wireless Access Point e um Wireless Terminal. Ele já carregou, inclusive, com a NGRF que está sendo transmitida sem fio. Pelo por quem, mano? O que está transmitido sem fio que eu nem lembro. O Energetic Infuser? Isso aqui carrega rápido. Na verdade, o que está dando energia sem fio é isso aqui, olha só. Tinha até esquecido que eu tinha ligado isso. Ou não? Ah, não. Esquece. Quem está dando energia sem fio é o meu Flux Capacitor. Inclusive, aqui a gente pode tentar usar essa opção, hein? Wireless Charging. Vamos dar Enable, Apply. Vamos colocar para ele dar Charge em todos os nossos slots. E dar um Apply também. Que aí, eu acho, olha só, ele não está dando no meu inventário. Eu não sei porquê. Mas ele deve estar carregando isso aqui, olha só. Talvez ele não esteja, hein? Oh, oh. Ei, 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 moleque. Ah, more bubbles. Por que ele não está dando no bubbles, hein, meu amigo? Por que, velho? Por que, meu amigão? Eu não sei, mas tudo bem. Então, agora a gente... Vamos fazer isso aqui funcionar, né? Vamos fazer isso aqui funcionar. Deixa eu ver se ele funciona assim. Não. Tem que dar um link, realmente. Então, a gente precisa colocar um Wireless Access Point aqui. Como é que isso aqui funciona? Eu ponho aqui. Nossa, Range de 16 metros. Ah, então eu coloco os Upgrades aqui, então. Ou não, né? Ou não, né? Ou não, né? Deixa eu ver. Um Applied Wireless. Uhum. Uhum, uhum. Wireless Booster. Oh, fuckerino. Pera, coloco isso aqui dentro do Infinity Booster Card Slot. On a Wireless Crafting Terminal. Ah, isso aqui é para um Crafting Terminal. Então, a gente precisa fazer, na verdade, esse aqui, que eu acho que esse aqui, que é o desse Access Point, tá ligado? A gente deveria colocar ele num lugar um pouco mais discreto, no entanto, eu acho que aqui é uma boa. I really don't know, mas vamos botar ele aqui, eu acho, né? Que tal? Ahm. Deixa eu pensar aqui. Acho que talvez... Oh, fuck. Meu Evil Caim ainda é engraçado demais sempre, né, velho? A gente pode botar ele num lugar mais discreto, que seria, tipo, aqui atrás, ó. Aqui tem algum espaço, não tem? Don't we? Mas temos, eu tomei dano de alguma coisa, mas... Tudo bem. Aqui, ó, podemos colocar aqui atrás, ó. Se eu conseguir voar... Ou não, né? Tirar esse cabo aqui, e agora vai dar, quer ver? Falei? Amigão, falei? É que não dá para pôr num bloco que é o Tom, né, literalmente. Então tem isso. Senão ele vai ocupar o mesmo espaço que eu, né? E dois copos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Nós aprendemos com o nosso amigão Newton. É, agora sim, ele tá até... Tá até brilhando. Então quer dizer que ele tem, sim, uma range legal. Oxi. Então beleza, fica bem discreto aqui. A gente não precisa ver, né? Tem isso. Então tá bem de boinha, velho. Vamos botar isso aqui aqui. Opa. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vamos colocar só aqui, então. Foda-se. Pimba e pimba. Tá ótimo. Não precisa tampar ali, não. Então agora a gente pode chegar... Ih, eu vou ter que acessar aqui, então. Foi inútil isso. A gente pode chegar aqui com o nosso Corridis Terminal e dar um Shift, botão direito, né? Ó. Aqui eu dou um link nisso. Device is not linked. Uhum. Uhum. Botão esquerdo, talvez? I don't know. Shift, botão esquerdo. Ctrl, botão direito. Uhum. Põe nesse slot. Eu anunciei. Galera, pesquisei aqui. E tá faltando um ingrediente pro nosso sistema, que é o MS Security Terminal. Que ele vai... Que ele vai deixar você linkar ele no seu terminal. E você vai poder dar permissões pra vários players diferentes caso você esteja num server, tá ligado? Pra alguém não poder chegar e acessar suas máquinas sem você dar permissão, tá ligado? Ele tem uma crafting um pouco mais complicada no entanto. Ele vai precisar fazer outro ME Chest. Que para tal, falta apenas mais um ME Terminal. E para tal, falta apenas mais... Um Annihilation Core. Ok? Ok. Vamos fazer mais coisa que só desoa. Pra ter mais pro futuro. ME... Oh, caralho. Falta isso aqui. ME Terminal. Feito. Agora ME Chest mais 1. Ok. E agora a gente pode fazer isso aqui. Falta um pouquinho de coisa ainda. Que é o mais chato de tudo. Que é o 16K ME Storage. A gente vai precisar de 3 e 4K. Então o que a gente vai precisar de 3 vezes 3, 1K. Então 9, 1K. Então vai precisar de 9, 1K. 9 de 1K. Pelo menos pelo que eu entendi. Pera. É 3 desse vezes 3 desse. 9. Vezes... Pera. 3. A gente precisa de 1 desse. Que é 3 desse. Vezes 3 desse. Ok. Dá 9. Então é menos chato do que eu pensei. Ok. Vamos fazer isso aqui então agora. Ok. E falta um... Qual que é meu? Falta um Calculation Processor. Que é de 4 com... 4 puro no caso. Com Headstone isso aqui. Ok. Pesquisar aqui. Quartzo. Apesar de fazer um pouquinho desse aqui puro, né? Como é que a gente faz o puro do jeito mais rápido mesmo? A gente pode colocar um desses no Enrichment Chamber. Ok. Então farei isso. Vou precisar de 4 desses no Enrichment Chamber. Fazer ficar mais rápido. Que é uma boa. E... Tudo pronto. Ok doke. Agora sim podemos fazer essa bazinga plástica. Que na verdade não é aqui, né? É aqui. Por que que eu pus isso no meu Hot Bar? Não tem nenhuma necessidade disso. Eu pus um monte de silicone aqui, aliás. Pra gente poder botar aqui, ó. Aqui, ó. Pimba. Pimba na maracutinga, meu amigo. Pimba na maracutinga. Vou pegar apenas um pouquinho aqui. 24 pra mim. Opa. E o resto ele faz. Ok. Agora a gente coloca aqui. Acho que não tem nenhum motivo pra gente manter isso aqui sem ser um circuito, né? Não tem nenhuma utilidade isso aqui, né? Não. Só o processo de fazer circuito. Ok. Então agora sim a gente faz... Deixa eu pegar... É. Vou precisar de mais nada agora, não. Agora dá pra fazer isso aqui. Que é o último. E agora a gente vai precisar de mais um. Então, na verdade... Eu devia ter pensado mais no futuro. E vai precisar de mais sim. Agora sim. Pay, pay. 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 Agora a gente faz isso aqui com sucesso. Ok. 16K, hein? 16K. E agora temos todos os ingredientes pra fazer nosso MS Security Terminal. Feito com sucesso, meu amigo. Feito com sucesso. E vai precisar de wireless boosters que precisa de Ender Pearl Dust. Uh-la-lá, hein, meu amigo? Uh-la-lá. Vai ter que dar uma pulverizadinha numa Ender Puraluru. Tá ligado? Tem como fazer isso no Crusher do Mechanism? Eu acho que não. Tem como fazer isso no Ender IO e dar 9, no entanto. Ele dá 6 do Ender IO? Parece que não. Que gay, hein? Tem no Tech Reborn que não tem craft. Ah, não. Tem sim. Tem craft. Ah, a gente vai transformar 9 dessas aqui numa dessa? What the fuck? Ah, entendo, entendo. Então a gente pode usar a Seg1000, sim. Ou então a gente pode usar... Ahm... Tem do Aplai de Energistics, né? A gente pode usar o da Seg1000, ou uma Quartz Grindstone, ou uma Abelha, ou... É, eu acho que o melhor jeito é usar Grindstone mesmo, hein? Então vamos dar Grind aqui. Ah, uma coisa legal é que eu tava processando aqui Galena Or e Balshita aqui no nosso bagulho. E olha que legal. O subproduto que dá, se você deixar aqui na configuração de IO, dá pra você configurar pra onde que vai. Eu deixei pra cima pra puxar itens e também pra... Ahm... De Input Output, né, gente? De entrada e saída. E olha só. Ele faz muita coisa. Muito Galena Dust. Ele faz um monte de silicone também. Eu amei isso. Eu nem sabia que fazia silicone com essa porra, tá ligado? Fazia a menor ideia, velho. E qual que é a pira? Que a gente pode usar um bagulho chamado Grinding Ball, né? Pra melhorar o Output das coisas. E ele passou a usar a Flint aqui porque era uma coisa que tava no chest e ele puxou, tá ligado? O automático. Mas a melhor que você pode usar é essa Grinding Ball aqui, ó. Dark Steel, tá ligado? Ela é feita com 5 Grind Steel, óbvio, né? Então esse que é o da hora. Se a gente usar ela, o que acontece? A gente tem 200% de Bônus Output. Que muitas vezes é o que você mais quer. Eu acho que esse silicone aqui, inclusive, é um Bônus Output do que eu tava colocando aqui. Beleza? Então, ok. A gente fez as nossas Ender Pearl Dust. Vou pesquisar aqui Pearl ou Ender, no caso. E aí 9 dessas faz o nosso querido Ender Dust. Fizemos 16 Ender Dust, então. Então agora eu acho que deve fazer bastante. O cada um queria 2, que da hora. Então vamos fazer 8. Eu queria fazer 4, né? Mas vou fazer mais 8, então. Então agora sim nós temos tudo até onde eu entendi. Nós temos tudo, pelo menos, né, velho? Então vamos botar isso as dão dissipar aqui. Não sei se eu gosto muito desse lugar. Acho que eu vou colocar lá embaixo, na verdade. Isso não tem que ficar vizinho o tempo inteiro, afinal de contas, né, velho? Vamos botar aqui por enquanto, né? Logo, logo eu vou deixar isso aqui tudo bonito por dentro, eu juro. Então nós temos aqui, nós colocamos nosso Wireless Terminal aqui, eu presumo. E agora ele tá linkado? Uh, lalá! Tá linkado, que delícia, cara. Biometric? O que isso aqui faz, no entanto? Não sei, cara. Eu não sei. Tem um botão aqui? Tem, ele já carrega. Isso aqui faz alguma coisa? Eu não sei. Esses botões fazem algo? Ah, tá. Isso aqui é pra mudar configurações por user. Deve ser um negócio biométrico que... Ah, sim. Biometric card. Você dá pro player, aí fica colocado nele. Quando você coloca aqui, você edita as coisas pra ele, eu acho. Aí dá pra você editar usuário por usuário. Mas o single player, eu acho que não tem muita utilidade. Ok, então agora a gente tem o Wireless Terminal. Se a gente apertar o botão direito aqui, você vai ver que nós acessamos nosso terminal sem nenhum problema de longe, meus amigos, de longe. Eu gosto dessa UI mais alta, só que ela pega muito aqui em cima. Tinha que ser um pouquinho mais alta, tipo uma linha menos alta, mas tudo bem. Então nós temos aqui, ele é uma coisa diferente, então a gente tem que reorganizar as coisas aqui, né? Mas eu acho que ele tá sincronizado ainda, tá assim. Ok, muito bom. Nós podemos acessar, então, nossos itens. Por que ele não tá mostrando as outras coisas, no entanto, hein? Como? Ele não tá mostrando meus blocos mais importantes. Coisa estranha, não é mesmo? Tipo, não tá mostrando ingots? Não de iron, pelo menos? Por que isso é isso? Acho que eu já sei. Se pá, a gente atingiu o máximo de máquinas possíveis nessa network até agora, cara. Se pá, isso é um problema pra gente fazer, porque tem um número limitado de máquinas, pode usar que são oito. E se você quiser mais, você vai ter que fazer uma soluçãozinha que é um pouco complicada. Mas a gente tem uma máquina, duas máquinas, seis máquinas, quatro máquinas, cinco máquinas. Temos o MHS, temos seis máquinas com o Security Terminal, sete máquinas daqui. E temos oito máquinas daqui. Ah, nós temos uma nona. Esse aqui é o problema. Se fosse oito, tava tudo bem. Mas nós temos uma nona, que é essa aqui. Isso aqui conta com uma máquina também. Então, quer saber? Eu vou tirar o MHS. Depois a gente bota essa merda de volta, tá ligado? Vou tirar ele, que se foda. Agora vai funcionar, quer ver? Viu? Então, o que que tava fazendo? Ele tava ignorando essa máquina aqui, entendeu? Eu não sei porque que ele tava pegando a última dali. Eu acho que ele ia devia priorizar essa e depois ignorar essa, tá ligado? Porque tá mais longe, mas eu não sei qual que é o critério dele. Ele tava ignorando essa máquina. Então, agora a gente tava acessando tudo, viu? Daorinha, né? Qual o problema? Que a nossa range é só dezesseis blocos. Então, se a gente chegar muito longe, olha só. Out of range, meu amigo. Out of fucking range. A gente só fica na range aqui. Então, a gente tem que aumentar essa range, né? Preferencialmente. Como é que a gente faz isso? A gente tem que pôr esse upgrade aqui em algum lugar. Porque eu não sei onde. Eu acho que é no Security Terminal. Uh, lá, lá. Vamos ver. Não sei. Parece que não, hein? Tendo um slot pra isso ir. Talvez seja... Ah, tá. É aqui, óbvio. É, bem aqui, ó. Hey! Agora sim, temos 38 metros. Isso é meio pouco. Isso não é meio pouco. Oh, oh. Ok. Isso é meio pouco, na minha opinião. 38 metros. Eu jurava que ia aumentar bem mais que isso, cara. Uh, cada um aumenta um metro? Ah, não. Ele aumenta exponencialmente, parece. Ok. Vamos fazer mais oito, ver o que dá. Que tal? Vamos fazer tudo o que dá. Uh, 24. 24, ok. Ahm. Pay. 197 metros. Isso ainda é uma merda, cara. Pra ser bem sincero, isso é uma porra de uma merda, hein? Isso aqui está com a sua 64. Então, por exemplo, o cabo só 64. Se a gente fizer 64, será que ele... Será que ele capa, tá ligando? Será que ele chega no máximo? Fazer mais umas dusts aqui, então. Pina na maracutinga. Põe nessa caixa que ele já puxa automático. Beleza, beleza. Você pode ver também que o main output aqui com essa Grind Boy é 135. Então, ele está dando mais, na verdade. Então, ele está tendo um bônusinho de Ender Pearl aqui. Inclusive, compensado para gerar Ender Pearl, hein? Só que a gente está gastando Dark Steel, né? Tem isso. Existe o almoço grátis. Desculpa pelo nojeira. Vamos fazer aqui essa porcaria. Pina na maracutinga. Deu 32, viu? Isso é exatamente a quantidade de Ender Pearl que a gente pôs. Então, não teve nenhum bônus, foda-se. Ok. Vamos craftar, então, mais aqui. Mais 64. Eu presumo que dá 32, né? Então, seria mais 16 disso. Eu não quero produzir mais do que isso. Seria inútil. Ok. Olha, a gente está ganhando XP de craft, viu? Que da hora. É desse mod aqui, entendeu? Esse aqui é o Crafting Specialization. O mod das skills. 64. 528 metros. Isso é meio merda, hein? Eu... Isso é meio merda, hein? Eu achava que a gente poderia acessar de qualquer lugar. Ou ter um acesso... Entre dimensões? How? Turururum... Bom, galera. Acabei de descobrir aqui que se a gente pesquisar... Isso aqui, olha só. Wireless Terminal. A gente tem outros mods que são adiões para a Praia de Energística que funcionam. Olha que da hora. É, nós temos o... AE Wireless Terminals. Esse mod aqui. AE2 Wireless Terminals. Ahm... Uhum, uhum. E o que que ele faz? Ele adiciona um Infinity Card. Ele pode ser colocado num Wireless Crafting Terminal. Que é esse aqui. Wireless Crafting Terminal. Não sei porque são dois mods diferentes, mas... Ok. Ah, tá. Ele é da... Ele é da livraria. Ok. Tá. Foda-se como é que funciona. Mas o que interessa é que funciona. Então tem um jeito melhor. Tem um craft melhor ainda. Um... E tá sincronizado. Porque quando eu abro eu perco o que eu tava olhando ali, hein. Isso é kinda cringe, velho. Vou deixar no Standard Search, então, hein. Que eu acho que fica mais melhor de bom. Standard Search. E aqui eu quero deixar... Ah, ele configurou igual. Então, beleza. Então, eu quero fazer um Wireless Terminal. E aí, a gente vai fazer o Wireless Terminal desse mod. Quer dizer, esse aqui é o do Extra Cells, né. O que que ele tem de legal? Que ele tem um terminal pra fluidos. Um terminal pra gás. E um terminal universal. Que inclui tudo. Inclusive, crafting. Que é o que eu queria. Porque agora que eu percebi também. Agora há pouco, né. Que não tem crafting aqui. Isso é bem bosta. Isso é pior do que o nosso controle desse mod, né. Do Simple Storage. Então, porra. É porque isso aí tu me quebra, né, rapaz. Aí tu caga no pau, velho. Tu disse que fez um sistema aqui. Demorou três episódios. Mas piorou, velho. E aí é foda, hein. Mas calma, meu amigo. A gente tá remediando isso agora. Então, eu vou fazer... Eu pensei em fazer isso aqui. Mas aí eu vi que isso aqui tem as mesmas limitações de range. Dessa porcaria aqui, tá ligado? Então, a gente vai fazer um melhor ainda. Que é esse aqui. Do Mod Wireless Crafting Terminal. Porque ele sim usa esses Infinity Booster Cards. E esses Infinity Booster Cards. Faz com que quando tem energia, muita energia. Você pode fazer... É... Você pode conseguir usar, além do limite de range, de um WAP e entre dimensões. WAP é isso aqui, tá ligado? O famoso Wireless Access Point. Então, eu acho que esse 64 que a gente fez aqui foi inútil. Mas tudo bem. Vivendo e aprendendo, né. Vivendo e aprendendo. Vamos fazer aqui, então, o nosso Bazinga Plástico, né. Famosíssimo. Vamos craftar primeiro o Wireless Crafting Terminal. Opa. Segui a versão criativa dele. Não sei qual é a diferença. Mas tudo bem. Ele deve ser só criativo, óbvio, né. A gente precisa do Wireless Terminal. A gente não craftou inutilmente. Olha que da hora. A gente não craftou inutilmente. Mas a gente vai precisar de... Mais um Flux Pearl. Mais um Crafting Terminal. E Infinity Booster Cards. A gente vai ter que fazer um Tanchimbão. Então, eu vou fazer isso aqui. Beleza? Beleza. Galera, que a gente vai fazer aqui. Beleza. Vocês viram a craft, né. Nada novo. A gente vai usar... Eu esqueci também que... Mais cedo eu fiz esses Infinity Booster Cards idiotamente. Então, a gente já tem alguns deles. Vamos testar. Então, como é que funfa, né, velho? Vamos colocar essa merda aqui. Pim! Peida na manhã Caracacenga, velho. Que da hora, mano. Ele mostra os... Os baubles também. Isso é bem da horinha, velho. Isso é bem da horinha. Olha só. Então, nós temos Infinity Booster Cards aqui no slot. Onde? Onde fica? Ah, aqui? Ah, sim. Infinity Unity Cards. Então, bora botar, né. Eu acho. Vamos botar um aqui. Ixi, Maria. Como é que faz isso aqui? Ah, eu instalei já. Não vi que tava diminuindo. Então, pimba, pimba, pimba. Qual que é o range? Eu não sei, cara. Como é que eu vou saber o Ray? Ah, ele mostra aqui. Infinity Energy 600. Infinite Range Inactive. Ok, então. Tá inativo nessa energia infinita. A gente tem como ativar isso de algum jeito? Ou é só quando você coloca um número gigantesco aqui de Infinity Energy? Não sei. Esse mod aqui é qual, aliás? Wireless Crafting Terminal. Vou precisar aqui no mod Wireless Crafting Terminal, né, velho? Ele vai encontrar tudo dele. Tem alguns outros mods que se chamam wireless, mas tudo bem. Temos o Magnet Card. O Magnet Automatically Inserts Items. Ah, interessante. É tipo um ímã, então. Só que já tem um ímã, né? Então tá de boa. É, eu acho que é só isso, velho. Caralho! Puta que o pariu! Dá pra colocar até 2 bilhões disso aqui dentro do bagulho, mano? Meu Deus, hein? Caralhote dos memes, velho. Isso é meio muito. Então a gente guarda essa energia aqui, pelo que eu entendi. A gente tem 900 unidades dela. Vamos ver como é que fica isso aqui. Ai, ai, ai. Vamos ver como é que fica quando eu acesso aqui de fora. Gastou alguma coisa? Gastou mais paciência esse escreveu que só se for, velho. É, nós temos 900 de energia aí instalado. Talvez ele não consuma. Talvez ele seja só uma constante que mostra um upgrade, né? Não sei. Usei aqui 900. Talvez ele só consuma no craft. Vamos craftar alguma coisa. E dar uma bizonhada, né? Nossa, mas eu gostei muito dessa merda, velho. Muito da hora, muito da hora. Vamos fazer aqui. Ah, tá por nome, inclusive. Vamos fazer por items. Vamos fazer uns blocos de clay só de zo... Pera, na verdade, clay tá compactado, né? Então já tem bloco. Vamos fazer... O que craft tem aqui que parece meu face? É... Parece meu face, meu Deus. Muito engraçado, né? É muito engraçado. Aqui, três Gravels fazem flint. Então, fiz esse T4 aqui só de zomba. Gastou? Não gastou. Então tô achando que isso aqui não gasta, hein, mano? Isso aqui é simplesmente uma constante que fica dentro do meu cu e fica trabalhando lá dentro, né? Causando prazer na minha próstata, eu acho. Quer dizer, dentro do wireless. Cache in Terminal. Puta que pariu, eu sou muito engraçado. Eu deveria ir pro stand-up, hein, cara? Todo mundo iria rir. Eu quero também dar uma olhada nessa linha azul gigante que tá enfeiando o meu mundo. Que porra que é essa, véi? É uma coisa nessa vila. Eu já vi uma vez, mas eu esqueci de mostrar em vídeo e de lidar com isso, né? Olha só, é essa merda aqui, véi. Que porra é essa, meu amigo? Isso aqui. Hunter are controlling this village. What? Você pega o botão direito, o que acontece? Absolutamente não, então acho que eu vou quebrar. Pay! Você não pode destruir o totem de outra facção. Você o quê, meu amigo? Tá me zoando, né, fera? Tá me zoando, né, feroz? Tem como eu... Colocar bloco... O que é isso, meu jovem? Tem como eu pôr o bloco aqui em cima? Ele tá um pai, esse raio nojento? Deus do céu, não. E ele apaga todos os blocos, que da hora. Isso tá gastando, meu cobolsono? 37.269. Olha, tá, ele simplesmente deleta o bloco da existência, que da hora. Então, ok, foda-se. Vamos voltar. Vamos analisar aqui, ver se gasta alguma coisa. Olha só, não gasta. Eu acho que essa energia significa que a gente pode cessar de 900 blocos de distância, né? Eu presumo. Ok. Mas o mais da hora mesmo é que esse Wireless Crafting Terminal, assim como todos os outros, tá ligado? Esse aqui, o padrão já faz isso. Você pode colocar ele como um Bulbul, meu amigo, em qualquer slot que exista no seu Bulbulus. Muito da hora, né, velho? Muito da hora. Oh, dá pra colocar na nossa cabeça. Olha que doido. Ele aparece visualmente. Olha que massa, cara. Ele fica conectado na nossa cabeça. Quer dizer, não tô vendo aqui no meu modelo, mas aqui aparece, ó. Fica de lado, dentro da minha... Ah, tá aqui do lado dessa tocha. É porque eu tô com o chapéu do Hatch, né? Deixa eu desativar isso aqui. Como é que eu tiro? Remove Hatch, ok. Tem que dar Downy. Dá uma beleza aí. Viu, dá pra ver um pouquinho do crafting. A pontinha dele na minha cabeça na direita. Que da hora. Isso é muito da hora. Acho que eu vou deixar na cabeça, inclusive, porque é muito massa. Aí, qual que é a utilidade disso, meu amigo? Porque não dá pra apertar o botão direito aqui e fazer alguma coisa, né? A utilidade, meu amizão. Então nós temos uma bind pra isso. Vamos ver aqui. Terminal. Open Wireless Crafting Terminal. Que da hora, hein? É do mod AE2 Wireless Terminals, inclusive. Talvez ele que adicionei isso pro terminal normal. Não sei se... Agora tô em dúvida se tem isso no Vanilla ou não. No Vanilla não. Na Playa de Energística de Vanilla, eu quero dizer. Então vamos colocar aqui... Ih, já é usado pra alguma coisa? H. Vamos ver se H dá algum conflito. Parece que não. Olha que delicioso, hein? Podemos abrir com H agora. A gente não precisa nem gastar um pedaço do nosso inventário. Qualquer lugar que a gente tá, H. E a gente acessa o nosso sistema de itens. Isso não é simplesmente Magnifique, meus amigos? Eu acho que é, velho. Então vamos voltar pra onde a gente tava antes. Que é o nosso... Fodendo... Miner, né, velho? Então, galera. Vem aqui. Vamos colocar no nosso Configuration. New Filter. Or Dictionary. Colocar Or Iron. Que tal? Save. Aí, viu? Tô pegando só o Iron. E se tiver esse Iron de outro mod, eu peguei também. Só que ele vai pegar os dois, né, mano? Então... A gente quer que pegue tudo menos o Or Iron. Então como é que eu vou fazer isso aqui? Agora que eu parei pensar, hein? Eu quero que ele pegue tudo menos o Or Iron. Não sei, hein? Não sei, hein? Or Estrela. Hum. Hum. Entendo, mas não entendo ao mesmo tempo. Or Estrela é tudo que tem dentro. Que tudo pode ser substituído pela Estrela, né, mano? Será que eu posso substituir essa Estrela por alguma coisa menos o Iron? Deixa eu ver. Galera, olha só. O único jeito que eu pensei de fazer isso é a gente colocar tudo o que a gente quer. Tudo o que a gente não quer aquele minério. Na verdade, na lista eu mando ela inverter, tá ligado? É o único jeito que eu consegui pensar. Pensei que isso é impossível, mas na verdade não é tão difícil. Olha só. Vários filtros. Primeiro, Dirt. Não quero que ele pegue nenhum outro Dirt. E eu tô colocando no modo Or Dictionary, aliás. Mas o jeito fácil de você testar isso é você vir no J-E-I aqui, vir em configurações e dar enable no Or Dictionary aqui, ó. Aí você colocar um cifrão, o que vier depois você vai pesquisar de acordo com o Or Dictionary. Que é o mesmo jeito que funciona esse miner. Então o Or Dictionary aqui, ó, Dirt, ele vai mostrar tudo que ele não vai pegar, então. Olha só. No caso, Dirt aqui, viu? Tudo tem Dirt no nome. Aparece algumas coisas que não tem nada a ver, porque, por exemplo, Dust, Dirty, Ardite. Tá parecendo que tem Dirty, que inclui Dirt no nome, mas não faz parte. Só que tiver exatamente Dirt aqui, entendeu? Exatamente Dirt. Esse Compressed duas vezes Dirt, Compressed uma vez Dirt, não conta também, entendeu? Tem que ser exatamente Dirt. Nada mais, nada menos. Aí depois eu coloquei Material Stone Tool. Eu pensei em colocar Stone, mas aparece pouca coisa, tá ligado? Quer dizer, aparece muita coisa, na verdade. Olha só. Stone. Acho que eu tenho que colocar, na verdade, um Stone asterisco aqui, hein? Um Stone asterisco, porque esse pá fica melhor, velho. Pega mais coisas, tá ligado? Por exemplo, vai pegar esse... Stone Basalt, por exemplo. Não vai pegar ele, viu? Não vai pegar isso. There's that. Mas ele vai pegar, por exemplo... Ah, não. Esse aqui também não vai pegar. Mas Cobblestone ele iria pegar, entendeu? Cobblestone ele iria pegar. Então, a gente tem que ser no Cobblestone. Coloquei 100 de Stone também. Coloquei Bloco Marble. Bloco Stone Basalt. Esse aqui eu posso tirar o Stone Basalt, né? Agora pra eu pensar, porque eu já incluí ele no Stone Estrela. Então, tiro esse aqui. Bloco Marble, onde a gente tava, né? Depois vem Grass, porque Grass defende de Dirt. Eu ia pegar toda a Grass do topo, porque eu não quero isso. Depois vem Gravel. Que inclui outro tipo de Gravel que eu nunca nem vi na minha vida. Tá ligado? Deixa eu ver o que que é. Gravel. Ah, inclui Compact. Na verdade, não. Esse aqui tá incluído errado, mas... Sandstone Gravel. Não sabia que existia isso. Era do Dungeons 2. Então, tirei isso também. Aí depois vamos colocar todos os Planks também. Isso é muito importante. Porque, se não, a gente iria pegar todos os Planks lá de uma... Mineshaft que estiver lá embaixo. E outra coisa muito importante é tirar todos os Logwood também. Porque, se não, ele iria pegar todas as árvores que tem aqui. Eu não quero que ele estrague o topo, entendeu? Não quero que ele estrague o topo. Eu acho que a gente tem que pôr agora do Planks, a gente tem que pôr água também. A gente tem que pôr água. A gente tem que pôr leaves também. A gente não quer que ele tira. Flores, a gente não quer que ele tira. Ai, é muita coisa, hein? Ai, ai, ai. Mas tudo bem, a gente consegue. Eu acho que a gente consegue. Depois a gente dá uma olhada no que tá acontecendo e... E para, tá ligado? Então, vamos lá. Flores. A gente precisa aqui, Flower. Flower pega provavelmente todas as flores, né? Ok. Então, Flower e Estrela. Pegar todas as flores, eu acho. Agora, água. Será que tem Liquid? Não. Water. Podia ter um para todos os Liquid, né? Que aí, podia pegar todos os Liquid. List on Water. Deixa eu ver se tem óleo, por exemplo. Ósmeo. Tem ósmeo líquido? Não. Petróleo? Não. Não sei, então, hein? Deixa eu ver aqui. Water. Sem o... Ele não é... Ele não tá no World Action Area. List all Water. Vamos ver se eu vi, então. List all... Ah, tem muitos list all, hein? List all Seed. Hum, interessante. Será que tem um desse para a flor? Não sei. Não sei. List all Water só tem um. Água. Tem essa água aqui também. Ah, ok. Ok, eu acho. Or Dictionary. List all Seeds. Opa. List all Seed, eu acho. Ou não, né? List all... Seed. Ah, o Seed é minúsculo. Que coisa idiota. List all Seed. Hum, não tá funcionando por algum motivo. List. É porque não é um bloco, né? Se pá, é isso. Aí tá foda-se. Eu acho que isso é suficiente. Isso aqui. Ele não vai pegar flor? Eu acho que líquidos ele não deve pegar pro padrão, né? Então tem isso. Ouvi dizer que ele pegava mobs também. Eu não entendo isso. Estranho. Deixa eu precisar aqui. Mob. Deixa eu ver aqui. Creeper Eggs tem alguma coisa no Adictionary. Não tem. Items go. Não quero que ele fique pegando cabeça de coisa também. Então vou colocar... Vou colocar Items go. Aí. Vou pegar, né? Um skull. Tá, então agora a gente vai colocar Iron. Beleza? Iron. Or e Iron, no caso, né? Tudo começa com Or. Os Ors. Or e Iron. Então não vai pegar Iron. Beleza? E agora a gente coloca o Inverse Mode on. E agora deve funcionar. Vamos ver o que acontece nessa budega. Vamos tirar esse chat daqui. Somente pra poder dar uma bisoiada no que acontece. Beleza? Será que eu ia pegar minha cachorra, mano? Seria problemático. Mas vamos ver. Start. 11 mil blocos pra minerar. Isso é mais do que eu esperava. Mas ok. Então, tudo bem. Até agora tá pegando só Or. Isso tá se comportando muito bem. Tá se comportando muito bem. Pegou nada de errado. Pelo que eu tô vendo. Deixa eu ver o visual se tá correto. Parece que tá, hein? Tá chegando até a nossa tochinha, né? Então tá certo. Tá certo. Ok. Ok. Tudo correto. Se der problemas, eu vou mostrar pra vocês. Ok? Ok. Bom, galera. Tá funcionando tudo muito perfeitamente. Eu adicionei mais um filtrozinho que foi Coal. Não quero pegar mais Coal, tá ligado? Coal, basicamente. Com C maiúsculo. Aumentei a velocidade aqui. Tá agora com 6 Energy Speeds. Quer dizer, Speed Upgrades, né? 8 Energy Upgrades, como sempre. E tem um Anchor Upgrade. Como é essa? O que você faz? Keep some machines chunks loaded. Ah. Isso é interessante. Sabia que eu precisava adicionar. Vamos fazer que tal, né? Vamos fazer que tal. Parece que tá funcionando tudo perfeitamente, tá ligado? Parece que sim. Nossos olhos estão todos vindo. Menos o Iron e o Coal, a partir de agora, né? Antes tava vindo o Coal, sim. Mas, tudo bem. Tá vindo Clay também agora. São umas coisas a mais que a gente tá pegando, né? Interessantinho. Interessantinho. Voltar pra casa. Ah, e vocês podem ver também, acabei de descobrir uma coisa. Aqui, você viu que eu gastei Energy Unit de 900. Pode ser 65. Mas não tô gastando agora. Por quê? Porque eu estou dentro da range. Tá 165 blocos de distância. Vamos voltar aqui pra casa. Se a gente visualizar aqui, o nosso Wireless Access Point, ele transmite até 197 metros de distância. Cada um bloco é um metro, entendeu? Eu tirei esse T4 daqui. Por quê? Se você olhar... Wireless... Aqui. Booster. Se você olhar, quando eu coloco esse T4 nessa merda, ele gasta 8 mil RF por T. que eu não tinha visto que o gasto era tanto, tá ligado? Aqui gasta mil. Hum, ok. Aqui gasta 500. Acho que eu vou deixar 36, 37, 38. Acho que 36, 32. Deixa eu ver quanto é que fica com 40. Ficou 800 RF por T. A gente ainda tá tendo um ganho de energia. A gente tá tendo 10 mil sendo usados com o nosso Miner. Isso aqui ao mesmo tempo. É, não sei não. A gente pode deixar 36 por enquanto. Não tem muita utilidade. Mas qual que é a pira? É que esse Wireless Terminal só começa a usar Energy, Infinity Energy, quando a gente tá fora dessa range, entendeu? 232 blocos por enquanto. 262. Então, por exemplo, se eu ir lá pro Minimob Farm, olha o que acontece. A gente tá agora a 258 de distância. Então, a gente tá gastando, ó. Infinity Energy Slow. Ele tá até avisando. Olha isso aí, a gente tá gastando. E é muito. Eita porra. Caralho. Isso é foda, hein? Isso é foda. Então, nós temos um bottleneck de energia aqui, entendeu? Ele não vai gastar enquanto estiver dentro dessa range. O que não é muito legal, tá ligado? 232 blocos. Vou deixar 32 aqui, sinceramente, porque não faz muita diferença, cara. Se na minha Mob Farm já tá dando bosta, tá ligado? Não faz muita diferença pra mim, não. O que a gente vai precisar, então, é de bastante, bastante Infinity Booster Card. Pode ter colocado até 2 bilhões, entendeu? É interessante. Uhum, uhum, uhum. Isso aqui não é tão caro assim, né? Quer dizer... Ah, fucking hell. Na verdade, é bem caro. A gente tinha que precisar de 4 bilhões de Flux Pearls. O que ia ser, tipo, 12 bilhões de Flux Crystals. 4 bilhões de Ender Pearls. Uhum, isso não é muito legal. Isso não é muito legal. Mas, pera, cada um desses tá com a conta de energia. Eu preciso de olhar isso, hein? 6 Infinity Booster Cards. Vamos ver quanto cada um dá, né? Tem isso, ó. Temos 525 unidades. Com 1, nós temos 625. Então, cada um dá 100. Isso não é tão mal. Mas isso também não é tão bom também, não. Tá ligado? 1125. Então, cada um dá 100. Então, se cabe 2 bilhões, né? Então, quer dizer... Que 2,14 vezes 1 bilhão. Que são 1 com 9 zeros, né? Daí, isso dividido por 100. Nós vamos ter 21 milhões e 400 mil. A gente precisar pra capar essa merda. Isso iria precisar de... Cada um precisa de 3 Flux Pearls, né? Então, isso daria... Vezes 3. Daria 64 milhões de Flux Pearls. Ok. Isso já tá parecendo horrendo. O que daria... 64 milhões de Heather Pearls. E 256 milhões de Flux Crystals. Ok. Ok. Talvez essa solução seja bem mais cara do que eu pensava, hein? Vou dar uma olhada, uma pesquisada. Ver se não tem como a gente conseguir... Ah... Ilimitado, tá ligado? Porque se você olhar aqui, ó... O nosso slot do Bobbles, ele tem aqui, ó... Infinite Range? Nope. Tô ligado? Nope. Só isso. Talvez tenha como ligar isso de algum jeito. Veremos, né? Veremos. Ah, é 2. Temos o quê? Temos só isso aqui. O E2 Wireless Terminals. Wireless. É, temos só esses itens mesmo, hein? Ok. Vou dar uma pesquisada depois. Ah, tem um outro aqui. Magne... Ah, esse aqui é o Magne... É o Wemo. Ok, então... Por enquanto, vai ter que ser assim. Não é muito legal a solução. Realmente, nesse ponto, tá melhor o Simple Storage, né? Que ele... A gente podia fazer simplesmente só... Essa merda aqui, ó... Com uma Nether Stars aqui. A gente poderia ser essa área de uma dimensão infinita. De qualquer dimensão, de qualquer lugar. Sem gastar nenhuma energia. Agora aqui, a gente tem que gastar essa energia que vai gastar Ender Pearl. Aí eu não aguento, né? Aí eu não aguento. Faz sentido porque Ender Pearl tem a ver com... Com teleporte, né? Mas, sei lá... Não é uma coisa que eu quero ficar gastando desse jeito, não. Beleza? Bom, mas já tem muito tempo do episódio, infelizmente. Eu já enrolei muito. Vai ter que ficar pro episódio que vem. Então, nosso sistema de craft automático. Eu falei que ia fazer nesse, mas acabei não dando tempo. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham gostado de ver. Eu futricando mais ainda com o Applied Energistics. E com o Minerador. Então, é isso aí. Fica até o próximo Episodion. Falou. Esse episódio que vem a gente começa... E termina, de preferência, o nosso sistema de craft automático bem cabuloso. Então, é isso aí. Falou, galera. Até mais. E fui em Deus. Tchau, tchau.